Salve, salve rapaziada, beleza? Beleza? Bahia da CB300, mais um vídeo diretamente daqui da Alphaville Alphaville monstro O Alphashop está ali, condomínio Alphashop, espero que não tenha nenhum radar aqui, faz tempinho que eu passei por aqui Deixa eu ver se eu fechei os bolsos, né rapaziada, isso daqui está aberto, o crash está indo embora Vamos que vamos, louco Deixa eu pegar aqui a Avenida Mamoré Ó o busão E aí busão, não sabe onde que vai também, hein? Meu Deus do céu É isso aí rapaziada Estamos aqui pela Alphaville aqui, faz tempo que eu passei por aqui, faz um tempinho Chama que é nóis, louco Tá esperto ali, que não afeta uns radars ali, né? Que eu sei em alguns pontos só, não sei se o pessoal colocou mais Vamos ver ali Osmotecas 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 estão monstros, feio É rapaziada, aqui é uma favela no dia de hoje, assim, domingão Mas o que você vê é carrão aqui, hein? Carrão, motona Só nós mesmos para o CB300 Só os pião mesmo, com motinha pequena, né? Na verdade Fica as pernas nessas descidas aqui, não sei se o pessoal colocou mais um radar aqui, né? Quase Tem um tempinho que eu passei aqui, tio Tem um lado, outro lado, ó Mas aqui acho que aqui não tem, não Aqui é o lugar dos nossos condomínios Residencial 2, 3, 1 Tudo aqui, essa regiãozinha aqui, rapaziada Tem um radazinho bem aqui, né? Atrás do... Das árvores que tem ali Aqui, ó Isso daqui eu sei que tem Os bichão, ó Doide pra pegar Doide pra pegar no fraga, feio Só se eu não ver mesmo pra pegar, vei Que vai ser difícil, pessoal Mas vamos que vamos, né, rapaziada Bichão aqui, é nóis aí É nóis tamo junto, monstrão Se é louco, cachorreira Pega é louco, filho Tô com medo aqui Se eles não ver algum radar Agora a gente tá na moto Então, rapaziada Pra você que não é inscrito Aí que tá chegando agora no canal Se inscreva aí Deixa o like pra ajudar nó Nós estamos juntos, cachorro Nós estamos juntos, cachorro Entra sem dar seta Entra sem dar seta, cachorreira Se é louco, tio Branquinha de neve Tá foda Branquinha de neve É isso aí, cachorrão É nóis tamo junto Bahia da CV Mais um vídeo Tem mais um radar aqui Rapaziada, Santana de Parnaria Eu penso num lugarzinho Que meteu o radar, hein Colocou o radar aqui Virado no setenta, tio Cê é louco Um aqui Fora o que nós já passou já Um ali, né Atrás Mais outro aqui Aqui mais outros Fora o que nós já passar, hein Cê é louco Vai contando aí, cachorreira Vai dar virado no setenta, louco Os condomínios aqui, monstros, hein Rapaziada Cê é louco Os condomínios não Que da hora Show de bola, cachorro Só quem tem dinheiro mesmo Pra morar no Pra morar nos condomínios Desse mesmo, né Achei que é um radar Que tinha ali Venha voltar já Pra mim quebrar Aquela bexiga Aqui tem um corpo de bombeiro Rapaziada Fizeram esses dias Agora aí, ó Tem pouco tempo Que fizeram esse Esse corpo do bombeiro Aí Olha os cachorros É pra lalu Decidinho aqui é perigoso, hein Decidinho aqui tem que tomar cuidado Ficar esperto aqui Que o bagulho é louco Teve um dia que eu tava vindo aqui Eu vi um carro na contramão aqui Pra subir Ainda bem que eu tava aqui no cantinho E eu tava de moto também Acho que não conhecia Eu acho Alguma coisa assim Se tivesse vindo buzão Meu Deus do céu Ia ser feia, hein Você tava pescando ali Já lá, rapaziada É o centro de Santana E no reto aqui É centro da Fazendinha É Anguera Esses negócios aí Semacau que é nóis Essa ci olha Correira. Cabaço do caralho, viu? Me fechou. Ai, caralho. Nem falei nada, eu também tô, tava, tava acima da velocidade, né, rapaziada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.